E aí, meu Deus do céu. Para você estar tendo tanta dificuldade, sabe o que acontece? Eu falo pelos alunos, tem muita gente que faz a ação de uso campeão, só que não fala qual. Não tem sentido, não existe isso. Nós temos 36 espécies. Quando você vai fazer uma ação de uso campeão para regularizar um imóvel, o que você tem que fazer? Você tem que escolher uma dessas 36 espécies. Mas a jurisprudência permite que você use até o pedido subsidiário. Então, um exemplo, Cláudio. Eu quero a procedência do pedido do uso campeão constitucional. Se não for possível, que seja definido o uso campeão extraordinário. Isso pode ser feito subsidiário, alternativo. Não existe uma vedação, uma proibição nesse sentido em um pedido subsidiário ou alternativo. Isso não existe. Já vi várias ações, aqui no escritório já deu certo, com os alunos deram certo. Então, não precisaria você negar. Você poderia trabalhar com duas teses. Não é comum. O ideal é você trabalhar com uma tese só de uso campeão. De 36 espécies, você acolhe a que mais favorece a você. Agora, uso campeão de registro de imóvel, isso não existe. E... 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 Não pode. Claudio, nós não podemos ficar em cima do muro. Quando nós escolhemos o uso de capião judicial, eu sempre falo, primeira análise que nós vamos fazer, ah, professor Júlio, será que é cartório? Eu falo para o aluno assim, vem cá, acorda, Brasil. Você não vive nos Estados Unidos, é Brasil. Saiu o uso de capião extrajudicial, claro que bonitinho, lindo na teoria. Eu já fiz aqui no escritório uns 40 procedimentos. Aí você fala, nossa, professor Júlio, quantos? De 1.500 ações de uso de capião é muito pouco. De cada 100 uso de capião, casos de uso de capião, eu garanto a você, com muita propriedade no assunto, com base nos meus livros, que 99 são os capiões judiciais. O uso de capião extrajudicial no Brasil, ele não pegou. Ele, claro que é uma alternativa, eu também uso, mas não é o que vendem para nós, nesses cursos malucos que vão fazer o advogado ganhar dinheiro, que vão fazer... Tudo mentiroso, selenatário. O uso de capião extrajudicial não existe do jeito que estão vendendo para nós. O uso de capião extrajudicial funciona assim. Em caso que o seu cliente é muito organizado, tem todos os documentos, tudo bonitinho, o cartório não é conservador, então eu pego todos esses documentos, a planta novinha, bem feitinha, o vizinho é amigo, assina a planta, aquele que consta a propriedade no seu nome, também é amigo, assina também. Brasil? Brasil não é assim. O Brasil é... A gente aqui é encrenqueiro. É verdade, é cultural nosso. Eu vou cutucar o vespeiro. Oh, tudo bem? Seu pai faleceu e seu pai vendeu para o meu pai. Oh, você não assina qualquer coisa para me ajudar? Assina, me dá 200 mil aí que eu assino. Dá 500 mil. Ou senão eu viro as costas e faz uma ação de reintegração de postos contra mim, ou faz um inventário correndo para fazer uma reivindicatória. Brasil, acorda. Eu falo para os alunos, acorda. Para de cair em golpe e fazer curso de uso de capião extrajudicial, não sei o quê. O povo gosta de cair em golpe. O povo, todo mundo quer ficar rico, né? A gente está vivendo uma sociedade besta, né? Parece que gosta de cair em golpe. Eu incluso advogados. Porque os advogados fazem cada curso besta, achando que vai ficar rico no dia seguinte, com o curso de regularização de imóveis, extrajudicial, que virou moda. É umas coisas absurdas. O uso de capião extrajudicial, legal. Claro que é um procedimento que a gente pode usar em um caso ou outro. Mas não é o que a gente vai usar todo dia. O uso de capião extrajudicial não é a cara do brasileiro. O brasileiro não guarda documentos, não guarda prova. Nós pagamos uma conta, hoje a gente joga fora, não arquiva ela. Brasileiro não é assim, Claudio? Claudio, claro que tem as exceções. É claro que tem as exceções. Você é organizado. Olha lá. Você é organizado. Mas são exceções, né? Que guardam no envelope, numa pastinha, ano a ano. A maioria faz o quê? Joga fora. Outra coisa. Os cartouros no Brasil são conservadores. Tanto o tabelão de notas, que não recebe emolumentos para assumir uma grande responsabilidade dessa. Tem um aluno que fala isso para mim, o Calil. Como também tem vários registradores de imóveis que não registram de jeito nenhum o uso de capião. Ainda mais se tiver litígio, iminência de litígio. E fora que o brasileiro só faz uso de capião quando alguém bate na porta dele e fala que o imóvel é dele. Ou seja, existe litígio, iminência de litígio.